a planta, certifique-se se o local onde ela foi coletada é apropriado e que você está coletando a espécie correta. Os objetivos do nosso projeto são propagar o conhecimento sobre as plantas alimentícias não convencionais, fornecer subsídios para a melhoria da nossa qualidade alimentar e promover práticas de desenvolvimento sustentável. Obrigada a todos pela atenção. Bem, então, esse foi um breve vídeo, curtinho, como eu havia falado, sobre o nosso projeto e um pouquinho sobre a SPANC. Então, agora, em seguida, eu vou passar uns slides sobre o projeto, né? Também são slides bem breves, tá? E depois nós iniciamos com as nossas experiências gastronômicas. Bem, então, nós temos um projeto integrado, né? De ensino, pesquisa e extensão, cuja sigla é PIPANC, que significa plantas alimentícias não convencionais, né? E o nome do projeto, então, plantas alimentícias não convencionais, as PANC, uma abordagem sistêmica. Aqui nós temos, inicialmente, um slide que mostra a equipe do projeto. Então, somos em cinco professoras, né? A professora Cintia, a professora Elzira, a professora Karen, eu e a professora Priscila. Então, acredito eu que vocês, a maioria de vocês, pelo menos conheça, né? Me conheça, conheça a professora Cintia, Elzira e Karen. E a professora Priscila, ela é do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária formada e dá aula em vários cursos aqui da Univir. A professora Karen está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, professora? Então, Cátia, é só porque a gente pula um slide, mas depois a gente fala dos parceiros, tá? Tá bom. Já vou abaixar a mão. Tá. E eu peço desculpa, né, para aqueles que não estão aparecendo aqui nesses slides. Nós temos três novos estagiários fazendo parte do... A Natália já... Ah, não, acho que já estão todos aqui, né? Acho que não está faltando ninguém, eu achei que estava faltando ali. É que não está aparecendo o slide com os nomes, Cátia. Teria que voltar um slide. Quem está gerenciando aí os slides? É a Priscila. Gente, para mim está aparecendo. É, pois é. Está aparecendo os parceiros aqui. Estão aparecendo os nomes das pessoas. Deve estar vendo o delay na tua linha, Karen. Tá. Beleza. Tá. Então, esses são os nossos bolsistas, estagiários e voluntários que fazem parte ali do projeto. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Temos estudantes aí dos cursos de ciências biológicas, medicina, engenharia ambiental e sanitária, administração e pedagogia. Então, acho que pode passar, Priscila. Esses aqui são os nossos parceiros. Então, a gente tem como parceiro o senhor Chitake, a unidade de desenvolvimento rural, né? A Sama, a Escola Básica Presidente Médici, o SESC e, além de tudo, ainda contamos, né? Com o apoio do projeto também, Utilização Racional das Plantas Medicinais, da Univille, do Herbário Jói e do Jardim Botânico. Bem, então, o objetivo geral do nosso projeto é difundir a utilização das plantas alimentícias não convencionais nos meios científicos e acadêmicos e na comunidade externa à Univille. E, por ser, então, um projeto integrado, né, de ensino, pesquisa e extensão, como eu já havia falado inicialmente, ele pretende, por meio dos resultados a serem obtidos durante a pesquisa científica, familiarizar o estudante com informações reais e mostrar a importância de socializar o conhecimento junto à comunidade. Nós temos aqui, acho que todos já devem ter ouvido falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, foram criados, né, lançados aí no final de 2014, início de 2015, e se pretende, então, que até 2030, né, a gente atinja esses objetivos aí, esses 17 objetivos propostos. E o nosso projeto, então, visa auxiliar, né, atingir ali os objetivos número 2 e 12, que seriam fome zero e agricultura sustentável e consumo e produção responsáveis. Então, para isso, o nosso projeto tem algumas metas, que seria identificar as plantas alimentícias não convencionais no campus da Univille, pesquisar as espécies que são mais adequadas para o cultivo na região de Joinville, cultivar espécies de punk no Jardim Botânico, criar um jardim sensorial, construir um viveiro para a produção de mudas, adicionar as punk ao sistema agroflorestal do Jardim Botânico, realizar oficinas, né, sobre a utilização dessas plantas, oferecer oficinas de degustação de receitas, promover oficinas de capacitação aos colaboradores das instituições parceiras, que a gente viu, né, anteriormente, produzir materiais com informações sobre as espécies de plantas alimentícias não convencionais. Boa tarde a todos, pessoal, meu nome é Priscila, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos, então, essas foram as metas que a professora Kátia apresentou, que é do nosso projeto, né, basicamente a gente quer levar todo esse conhecimento para a comunidade, não só acadêmica, mas para a comunidade aqui da nossa região, e para que a gente possa promover uma alimentação mais rica com plantas que muitas vezes a gente tem no quintal e a gente não dá bola. Fiquem à vontade para interagir aqui no chat, podem fazer perguntas, tá? Agora eu vou apresentar para vocês algumas experiências gastronômicas que o nosso grupo preparou. Fiquem à vontade para interromper, para tirar dúvidas, para dar sugestões, tá? O objetivo aqui do nosso minicurso é promover conhecimento, né, e a gente espera que todos consigam aprender. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Então, a gente preparou esse curso de experiências gastronômicas para a semana do biólogo, né, quem é biólogo e quem não é biólogo veio aqui para o nosso minicurso hoje. E aí, uma das plantas que a gente escolheu para proporcionar algumas experiências gastronômicas foi a Aora Pronobis. Ela é muito, ela está assim no auge, né, ela é muito comentada, tem vários agricultores que cultivam comercialmente, mas ela é uma planta muito fácil de crescer e muitas pessoas têm no quintal. E geralmente a parte que é aproveitada para a culinária são as folhas. E aqui, uma das experiências que a gente vai apresentar para vocês é uma receita de hambúrguer com Aora Pronobis. Então, a Mariana do nosso grupo, ela preparou essa receita. Então, a receita, ela tem ingredientes simples, né, que vai ser bolo, ervilha, ovo, uma misturinha de sementes, batata, alho, Aora Pronobis, gengibre e sal. E agora, a gente vai passar como é que foi essa experiência da Mariana e dar uma ideia para vocês de como foi feito. Oi, eu sou a Mariana, participante do projeto Pipank e hoje eu vim mostrar uma receita de hambúrguer de Aora Pronobis. Eu vou mostrar aqui os ingredientes. Cerca de metade de uma cebola ralada, 80 gramas de ervilha, um ovo, cerca de 50 gramas de mistura de sementes, aqui é batata, essa batata já está assada e antes de a gente colocar no forno, foi temperada com alho e azeite de oliva. Aqui a gente tem duas cabeças de alho, Aora Pronobis, cerca de 75 gramas, e cerca de 20 gramas de gengibre. Eu vou agora dourar o gengibre e a cebola junto com o alho numa frigideira e eu vou usar o azeite de oliva. Eu vou botar só um pouquinho de azeite de oliva no fundo da panela. Vou deixar esquentar um pouco. E eu vou adicionar a primeira cebola e o alho. Agora eu vou adicionar o gengibre. Eu também vou adicionar a ervilha. E a hora final. Não precisa cortar nem a Alha Pronobis, porque depois a gente vai botar a sementir no liquidificador. É só para pegar o gosto. E eu vou fazer então um pouquinho de azler número elevado. Eu vou aceitarам o quanto acho que ele vai botar o Guide. Aqui, mas para pegar o corpo, E eu vou deixar um contexto de azeite de oliva. que a gente tem aqui para apresentar para vocês é um risoto que também foi feito com ora pronobis e com adição de funghi. E aí vai os ingredientes normais do risoto, né, o arroz, pode ser o arroz normal, o arroz arbóreo, o sal, o queijo parmesão, o vinho, a manteiga, o caldo de legumes. E aí, além do funghi foi utilizado a ora pronobis. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto